Vou terminar de relatar aqui, hoje é quarta-feira, faz exatamente uma semana que eu operei da hemorroida A dor não passa, a dor não acaba, a dor não sara, ela não cessa, ela não diminui Ela é uma dor constante, seu cu pega fogo o tempo todo, seu cu lateja o tempo todo E quando você acha que tá estável, de repente ele dá umas fisgadas, ele dá assim uma labareda de fogo No cu assim o tempo todo, ele dá um beliscão que você se assusta mesmo Que você fala, puta que pariu, quando você consegue dormir, que você também não dá conta de dormir Você fica vendo todo mundo dormir, a sua noite passa em claro, você não dorme por nada De repente você leva um susto e fala, pronto, se foi um ponto, porque ele dá um puxão tão grande que você jura que quebrou um ponto Você sente fome, porque eu tô sentindo uma fome do cão da rua Sabe aquela fome canina, porque a cor que mais sente fome no mundo é cão, cachorro É a fome que eu sinto Não tô comendo nada, porque tô com medo, porque se você vai comer, o que você pensa? Ai meu Deus do céu, e na hora de sair Tem alguma técnica pra poder cagar? Tem, eu uso uma que é muito boa Eu sento no vaso e levanto assim as mãos Aí eu falo, senhor, pode pegar e me levantar que eu já estou pronta Tenho certeza que se Deus levantar minha mãozinha, eu vou pro céu, subo com tripe tudo, que meus pecados já foram pagos Porque Deus vai ter misericórdia de mim, que eu sei que ele tá tendo É a única técnica, levante as mãos e pode dizer pra Deus que você tá pronta Você tá pronta pra subir Depois de uma operação de um cu, você tá pronta pra qualquer coisa na sua vida Se você não tava, meu filho, você acabou de ficar Você ganhou imunidade pra tudo Pra todos os sofrimentos possíveis, você ganhou Porque só quem mexe no cu sabe o que é a verdadeira dor Enquanto não mexeu, você não sabe o que é dor Pra completar, eu vim de ônibus, né? Vim de... É... 24 horas dentro do ônibus, do Maranhão pra Brasília Você tem noção que cada tremida que o ônibus dava? Cada porca que ele balançava Cada coisava assim, refletia no cu O meu cu tremia Ó, uma moto acabou de passar aqui, ela passou lá, ó Meu cu tremeu aqui Ele treme Ele tem, ó, um caminhão passando O cu tá tremendo Então ele passa a ter ligação com tudo que se move na Terra Se uma pessoa falou alto contigo, teu cu treme E ele treme e ele dói Eu não tô de exagero Só quem fez sabe Cara, se teu cu tá esculhambado Se tá cagando ruim Ai, porra, ó Puta que pariu Acabou de tremer Acabou de puxar Ai, eu tomo banho 24 horas por dia Toda hora eu banho, toda hora eu banho, toda hora eu banho Pra ver se diminui a ardência Gente, se seu cu tá esculhambado Aprende a comer uma comida Aprende a comer uva Aprende a comer pera Aprende a comer banana Aprende a comer mamão Tudo que solta Cara, vai por mim Não opere do cu Hoje tem uma semana Que eu tô operada Nada diminuiu Não teve quadro de evolução Não tem evolução Vai por mim Eu estou te dando essa dica Não opere do cu Não, não tem evolução Eu estou te dando essa dica